Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje trazendo a coleção da Animali. Eu tô aqui com a Mamis pra falar desse grande lançamento 23-24, que traz estamparia, cores, mas hoje o nosso foco é aqui, ó, na arara do branco e preto. Quer dizer que ele continua com tudo como um grande clássico. É, agora nós estamos recebendo a coleção de primavera-verão 24, e nós vamos mostrar hoje um pouquinho do muito que a gente tem em preto e branco, o que é um clássico. Ao lado do preto e branco, essa coleção de verão também vieram muitas cores, cores radiantes, cores expressivas, como o laranja, o rosa, o verde. Mas hoje a gente vai mostrar o preto e branco. Vamos lá, essa coleção, por exemplo, a Animali, lindíssima. Mãe, segura aqui que eu vou pegar a blusa. Uma peça linda. Você veja que, ao mesmo tempo que você tem uma peça extremamente moderna, descolada, ela também é muito elegante. Você veja que a gente, para estar chique, para estar com um look bacana, você não precisa necessariamente estar sem uma estamparia. Essa, por exemplo, essa roupa é lindíssima. É uma roupa muito bonita, onde a Animali trabalhou esses tons de preto e branco, e rabiscos, que são chamiscos. Eles vieram em várias texturas, como tecido plano, malha, com lycra, sem lycra. Então, é uma mistura daquele sofisticado, do clássico, preto e branco, juntando com o casual, que é uma linha mais esportiva. Então, essa combinação fica perfeita, daquilo que é sofisticado, que é tradicional, com aquilo que é moderno e casual. Aqui também a gente tem o tradicional animal print da Animali. É, a Animali, em todas as coleções, eles chamam a tele a linha de linha continuada. Todas as coleções da Animali, ela trabalha com camisaria, camisas de seda, camisas em viscose. E essa veio, eu adorei, porque eu gosto muito de animal print. Numa leitura totalmente diferente, onde ela tem uma nuance de azul, é preto e branco. E o próprio animal print, vocês vão ver que ele tem todo o diferencial. Isso é um pouquinho do muito que a gente tem, já da coleção nova, de Primavera-Verão 24, aqui na Louvre, Verão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.